Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou hoje o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan. Para Mourão, essa é uma ferramenta importante para auxiliar nos trabalhos do Conselho da Amazônia, criado para coordenar as ações de proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. O Centro de Coordenação e Controle tem uma capacidade extraordinária e dentro da tarefa que o presidente da República está me designando para coordenar a questão do Conselho da Amazônia com três missões principais de buscar a preservação, proteção e o desenvolvimento daquela área, o Sensipan terá um trabalho fundamental nessa atividade, nessa minha missão e o que eu vi aqui hoje só me deixou mais tranquilo. Coronavírus. O Ministério da Saúde desaconselha qualquer viagem neste momento para a China. Um caso suspeito está sendo monitorado em Minas Gerais. Trata-se de uma mulher que viajou para a cidade de Wuhan e apresentou sintomas compatíveis com a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o estado-geral dela é bom e não há evidências de que o vírus esteja circulando no Brasil. Com o aumento do nível de alerta global para a transmissão do novo coronavírus, o Ministério da Saúde vai pedir atualização de planos de contingência aos estados. E o Ministério da Educação suspendeu as inscrições do ProUni, que começariam hoje. O governo tenta, na justiça, liberar o resultado do Sisu. A repórter Raquel Sets tem as informações. A suspensão das inscrições no ProUni ainda é reflexo daquele problema na correção do Enem. A justiça determinou que as notas do exame devem ser revistas e, por isso, suspendeu a divulgação dos candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O Sisu oferece vagas em universidades públicas, federais e estaduais para quem fez o Enem. E já o ProUni oferece bolsas para universidades particulares e também utiliza a nota do exame. Bom, se a decisão da justiça é sobre o Sisu, então por que o governo decidiu suspender as inscrições no ProUni? É porque um mesmo candidato pode ter conseguido pontuação suficiente para a vaga, tanto em universidade particular quanto em uma instituição pública. E se a divulgação do Sisu foi suspensa, esse candidato não tem como fazer a escolha. Ontem mesmo, o governo já recorreu da decisão da justiça. Enquanto isso, quem prestou o Enem pode conferir no site do MEC quais são as instituições que participam do ProUni, as vagas e os cursos. Ao todo, são mais de 200 mil bolsas integrais ou parciais. De São Paulo, Raquel Sets para o governo agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto